Quando foi assinado o termo do convênio com o SEMA 85, o nosso município foi contemplado com o ganho da sede, que ela é executada pela SEMA com o recurso do fundo da Amazônia. Como a descentralização aconteceu e já está em funcionamento, agora a SEMA já está mobilizada a dar início na construção da obra. Já foi feita licitação, contratada a empresa, já tem cronograma e está apta a qualquer momento e a empresa já está aqui começando a executar isso. A empresa que vai executar essa obra, ela é de Juara ou de onde é? A empresa tem sede em Bras Norte e todo esse processo de licitação foi feito via Cuiabá, por causa que foi a SEMA que executou. A SEMA vai executar a obra e no final ela vai fazer um termo de doação para a secretaria para realizar as atividades de descentralização nesse espaço. É um benefício, é um ganho para a nossa região, para a Juara, pela luta sua como engenheira civil, do próprio Rafael, enfim, dos servidores do escritório descentralizado da SEMA aqui em Juara. Com certeza, Paulo. Vai facilitar muito os empresários. Todos os empreendimentos no geral, porque você tinha que se deslocar até Cuiabá, agora vai ter uma sede física aqui, vai facilitar. A gente já está com vários processos em andamento de liberação de licença e reduziu taxa, reduziu o tempo, facilitou muito para o empresário se regularizar. Até a questão de informação que o empresário tinha que buscar fora, era mais difícil, agora está mais acessível a ele. E quando nós teremos essa obra pronta? Você tem uma ideia mais ou menos de quando? Paulo, eu já conversei com um rapaz da empresa e ela está apta a chegar a qualquer momento para dar início na obra. Como é uma obra que não é grande, a sede dá 100 metros. Aí tem mais a questão de calçada, muro, provavelmente em alguns meses já vai estar pronta. Tchau. Tchau.